A proposição, a proposição, tal, 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 é verdadeira se X é um número inteiro? Então, ele está falando o seguinte, o SESP é aquele cara em atitude suspeita, né? Ele está falando, se a proposição, ela é verdadeira se X é um número inteiro. Então, pessoal, olhando aqui no início da proposição, tem um quantificador aqui, ele usa uma expressão, para todo X, só que o X é um número inteiro, não é isso? Então, o número inteiro, ele vem de menos infinito até mais infinito, não é isso? Menos 2, né? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Claro que aqui, para facilitar, vamos utilizar os números inteiros melhores de se trabalhar. Não vou usar aqui número negativo, não precisa isso. Então, eu vou usar aqui o primeiro. Primeiro número inteiro. Ele está falando para todo. Se ele está falando para todo, qual é a ideia que eu quero passar para você aqui? Se na hora que eu jogar o número inteiro dentro da sentença, e ela, ao invés de verdadeiro, der falso, esse item está errado. Por quê? Ele está falando para todo X. Então, qualquer valor de X que eu coloque ali, o resultado tem que estar verdadeiro, pelo que o SESP está falando. Só que o SESP é aquele cara de atitude suspeita. Então, eu vou testar ali o X igual a 1, o número inteiro que todo mundo conhece, X igual a 1. Aí, eu vou transformar aquela sentença aberta em uma sentença fechada. No lugar do X, eu coloco 1. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 1 maior do que 0, setinha. 1 mais 2, 3. Aí, vai ficar 3 é par. Agora, sim, tem como a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. 1 é maior do que 0? 1 é maior do que 0? Verdadeiro. 1 é maior do que 0. 3 é par? Isso é falso. Só que aqui é o C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Estou tranquilão. Estou tranquilão. Está vendo como é que eu estou? Estou tranquilão. Estou à vontade. V com F dá F. Zero trauma. Caso contrário dá V. Só que aqui, já sabemos que o resultado é falso. Aí, tem um macetezinho. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. E V com F, sabemos que dá F. Então, pessoal, para todo X, para todo X, essa proposição é verdadeira? Não. Por quê? Se o X for igual a 1, já sabemos que o resultado é falso. Então, no SESC, esse item estaria errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritando e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!